Música Muitas pessoas têm me perguntado sobre esses pequenos grupos. Vejamos que, historicamente, a igreja se reúne em três níveis. Tem a nível celebração, que é a igreja toda. A igreja pode se reunir em congregações que, geralmente, são homogêneas, ou seja, as mulheres, a aliança feminina, os homens, a juventude. E também tem os grupos de célula, que têm tido, digamos, resultados mistos. O problema dessas tecnologias que existem hoje em dia, de pequenos grupos, são os argumentos por trás e também bastante da bagagem que trazem. Porque são promovidos por grupos, em alguns casos, eu não vou agora discriminar um ou outro, mas em alguns casos, trazem coisas que são nocivas à fé e são meio experimentais. Regressão, quebra de maldições, aquela coisa toda. Mas o argumento é que não há discipulado, não há ensino fora desses grupos. Inclusive, a promoção de um desses grupos faz o seguinte argumento. O que você aprendeu do púlpito? Nada. O que você aprendeu da escola dominical? Nada. O que você aprende em pequenos grupos? Tudo, 100%. Este é um argumento que denuncia, primeiro, que o púlpito está fraco e quem está pregando não está pregando a Bíblia, expositivamente, porque o púlpito deve ser uma fonte de muita aprendizagem. Historicamente, na igreja, sempre foi assim. Escola bíblica dominical, também um instrumento fortíssimo de formação. Mas o segundo problema que há aqui é que é o argumento de que todos podem ser líderes. Essa não é uma verdade. Nem todo mundo tem capacidade para liderar. Você precisa de uma certa estrutura emocional, pessoal, para poder liderar. Porque liderar não é uma coisa que você aprende, não é tecnologia que você aprende. Pessoalmente, creio que líderes nascem, ou seja, é algo que está no seu DNA. São pessoas que têm a vida razoavelmente resolvida. São pessoas capazes de ser um exemplo. Porque liderar não é algo que se faz, é algo que você é. Você é ou não um líder. E nesses grupos que afirmam que todo mundo tem capacidade de ser líder, todo mundo pode ser líder, a pergunta é, bom, então, se todo mundo pode ser líder, por que eu quero ser liderado? Por que eu não quero ser líder também? E aí, cria-se uma mentalidade democrática a respeito de liderança, mas como há uma necessidade de liderança, o que eles acabam praticando? Uma espécie de super-hiper-liderança para os liderados, que são, por sua vez, líderes, onde há um controle tão forte sobre o indivíduo, que a pessoa não consegue tirar uma viagem sem ligar para o seu super-líder, seu supervisor, não consegue tomar uma decisão na sua vida sem primeiro ligar para o seu líder. E aí acaba se tornando uma espécie de liderança opressiva, ou seja, uma super-liderança, uma uber-liderança, um super-líder, que geralmente se intitula apóstolo, alguma coisa assim, acaba exercendo uma influência nociva e não bíblica sobre os líderes que, por sua vez, são liderados. Então, uma igreja cheia de líderes acaba criando uma ideia de que todo mundo pode liderar e, eventualmente, mandar em alguém. Não é isso que um líder é. Um líder é um servo. Ele não é um gerente, não é um chefe. Ele é um exemplo e ele é um servo. O líder, principalmente, é um servo dos liderados. E, nesse grupo, cria-se, sim, sistemas de pirâmide, muito tipo o Emo e essas outras coisas. Acaba pegando a tecnologia de pirâmide e aplicando à igreja. E isso nunca deu certo e não dá certo. Está fazendo muito mal a igreja. E, se você for um pastor, não abra as suas portas para isso. Há promessas de que a sua igreja vai crescer, de noite para o dia você vai ter centenas e milhares de pessoas. Primeiro que não funciona assim. E, segundo, crescimento rápido é inchaço. Não é crescimento. Nesse grupo. E, segundo, Obrigado.